E a cobrança na área, quem é que sobe o desvio, defendeu Oliveira, a chegada do Alisson de cabeça, grande disparo, praticamente sem chances de pensar muito Oliveira, foi um novo reflexo, grande chegada do meio, cortou bem para o meio, arriscou de fora, defendeu Oliveira, uma defesa sensacional, mais uma, estava antecipado, mandou para escanteio. Você vê de novo, mais um chute de fora da área Ivan, trabalhando bola para dentro da área, ficou fácil agora para o Oliveira, tem bola na área, levantamento fechado, saiu no soco Oliveira, vai subir, foi uma queda mesmo, noite vai caindo ainda, bastante quente, no horizonte 29 graus. Desesperado, pedindo bola o José Roberto, agora foi, bola fechada, só segurou Oliveira. William, o Jardim, o Jardim, ficou com ela Oliveira. Passo, colega, fez a bola do Jardim, ficou fácil para Oliveira. Foi derrotado, agora está sendo derrotado de novo. Desolou Oliveira, mas deu certo, o Cleo Silva. Aqueceu bem demais o Cleo Silva. E se a gente falou tanto durante o jogo das faltas, de como o jogo ia parando, aqueles contatos desnecessários, dessa vez foi na confiança, foi até o final. Tchau. 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 Tchau.